Rumpel Steel Sticker Versão Brasileira, Alamo Parem! Sua Majestade Parem a música! Sim, Sua Majestade Mas por que Sua Majestade? Eu estou infeliz Mas por que Sua Majestade? Todas as princesas do mundo querem se casar com o senhor? Sim, sim Até a princesa Ansonia de Brazar Que é ainda mais bela que o X de Real Sim, sim A princesa Delgum de Venzor Sim, sim Ela está... Sim, não! Nenhum desses nomes Me entusiasma Só faz aumentar minha raiva Mas são todas princesas, meu senhor E são todas muito belas Por que não lhe agradam? Todas elas vêm de reinos pequenos Como, senhor? Vêm de reinos pequenos e pobres Como, senhor? Você perdeu a memória nas estrelas do seu chapéu Elas são pobres Pobres! Não vai querer que eu me case com uma princesa pobre, não é? Pare, pare com isso Hoje, não O rei está muito infeliz Avise a todos O rei está infeliz O rei está infeliz É, está infeliz Espere Senhor Quem são aqueles lá fora? Seus reais súditos Que vieram pagar o tributo mensal Mande entrar um Senhor? Mande entrar um deles aqui Qual, senhor? Tanto faz Mande aquele... Ali, bem humilde Com ar de idiota e todo coberto de poeira Quem é ele? Um oleiro, senhor Com um saco de farinha Ele serve Preciso de um conselho Do moleiro? Você vai ver, seu mágico bobo Seu mágico intrometido Como qualquer um pode aconselhar Muito melhor que você Mande ele entrar Senão sua cabeça será cortada Moleiro? Sim, senhor Levante-se Vejo em você A marca da inteligência Em mim, senhor? Sim, moleiro Estou cercado de tolos Você é o homem que me dará um bom conselho Eu? Você não é inteligente Ah, sim, senhor Sim, sim Estou procurando uma rainha Não basta ela ser só bonita Tem de ser Perfeita Conhece alguém assim no meu reino? Não conheço, senhor Eu sou um homem humilde Eu não conheço ninguém no reino Mas conheço uma moça muito linda Se puder acreditar num pai coruja Verdade? Quem é? Minha filha Sua filha Sim, senhor Ela não só é perfeita Como o senhor disse Como eu acho Mas é também a moça mais linda do reino Na opinião de todos que a conhecem Verdade? Como eu nunca ouvi falar dela Ah, ela é muito humilde, senhor E não fica quase em casa Quer dizer Está sempre correndo no morro com os viados E corajosa Gosto disso E talentosa também Tem todo tipo de talento Verdade Sim, senhor Ela sabe bordar e tecer o seu próprio fio Talentosa também É, ela borda tapetes que parecem Quer dizer Dizem que parecem Por exemplo Que parecem de ouro Ouro? Parecem De ouro? Sim, meu senhor Só parecem? Como, senhor? Ela borda tapetes que parecem De ouro? Bem, senhor De certa forma São de ouro De que forma são de ouro? Bem, senhor São de ouro De ouro Sua filha sabe mesmo fiar ouro? É, senhor Com que moleiro? Com o que? Com aquilo que parece ouro O que é aquilo? Palha Ela fia ouro com palha Ela parece mesmo a moça mais perfeita do meu reino A filha do moleiro, senhor? Mágico Parece ser realmente uma pessoa que eu gostaria de conhecer Minha filha, senhor Esta tarde Filha Filha Onde está a minha linda filha? O que é, pai? Ah Vá lavar o seu rosto E se vestir Você vai conhecer o rei Meu pai Você andou bebendo na cidade O rei quer te conhecer Larga essa galinha Mas ela é minha amiga Que amiga nada O rei quer te conhecer Esta tarde Cuidado Ele ouviu dizer que você é linda Oh, pai Você andou se gabando de novo Ele ouviu dizer que sabe fiar e costurar Mas eu detesto costurar e enfiar E bordar Vem Bordar Vem Vem Meu rei Minha filha Minha filha Seu rei está satisfeito Seu rei está satisfeito Seu rei está satisfeito Agora Comece a fiar Como quiser, senhor Como eu quiser Eu vou adorar Comece Sim, senhor Mas começar o que? A fiar Como quiser, senhor Mas fiar o que? Não há nenhuma lã? Ela é corajosa E muito divertida Agora Comece Mas senhor Começar o que? Afiar minha filha A palha Para transformar Palha? Em ouro Transformar palha em ouro Então Vou ficar satisfeito O meu rei O que é minha filha? Não tenha medo Fale Eu nunca transformei palha em ouro Nunca? Não sei fazer isso Moleiro Você me disse que Filha, eu disse a ele Ele me disse Não adianta fingir que não disse Vai ter de ser feito Esta noite Amanhã tudo isso vai ser ouro Senão Eu não vou gostar Ele não vai gostar E? Você morrerá Você morrerá Oh, pai Moleiro Eu não vou gostar Eu não vou gostar Quanta tristeza Quantas lágrimas Você me assustou Não chore Eu fico triste Detesto ficar triste Quem é você? Eu é que pergunto Quem é você? A filha do moleiro Certo? Certo E por que está chorando tanto? Essa é a minha outra pergunta Porque eu tenho de Porque tem de transformar palha em ouro Certo? É verdade O que você me dá Se eu fizer isso? Se eu transformasse Essa palha em ouro O que você me daria? Qualquer coisa Mas eu não tenho nada de valor Só esse cordão Meu cordão Com esse camaféu E isso serve? Isso serve? Oh Eu não tenho nada de valor Não tenho nada de valor O que é isso? O que é isso? Eu estou tão satisfeito com todo esse ouro. Aqui estamos. Tudo isso? Em ouro? Para amanhã. Senão... Eu morro. Homemzinho. Oi, Homemzinho. Você está aí? Por favor, responda, Homemzinho. O que não responde? Você está me chamando? Não. Homemzinho. Por favor. Homemzinho. Responda, por favor. Por favor. Por favor. O que vai me dar? Onde está sua mão agora é tudo que eu tenho para dar. Um anel de rubi? Era da minha mãe. Servi. Hoje a dia. 2 2 Mais música. E mais depressa. Mais depressa. Perfeito. Uma sala maior. Mais palha. Não. 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 Isso não serve. Mas eu não tenho mais nada para dar. O que eu vou fazer? Eu nunca quis ser rainha. Rainha? Eu tenho saudade da minha casa, da minha cama e dos meus amigos da floresta que nunca me dizem que eu vou morrer, mesmo quando eu os desaponto. Rainha? De que adianta todo o ouro do mundo se as pessoas querem fazer a gente morrer? O rei vai fazer você rainha? Se você transformar tudo isso em ouro? E se eu... O que? Se eu transformasse tudo isso em ouro? Sim. E se você se tornasse rainha? Sim. Você... Você me daria seu primeiro filho? Ele nunca me fará rainha. Eu perguntei. Daria? Ele não podia estar sendo sincero. O seu primeiro filho? O seu primeiro filho? Daria. Palha. Vamos. Mais palha. Mais. Isso. Mais. Palha. Palha. Depressa. Assim. Isso. Mais. Falha. Falha. Meu senhor, sua rainha. Falha. Finalmente. O rei está feliz. Sim, feliz. É, eu estou muito feliz. Sim, estou feliz, sim. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, meu irmão. Muito feliz. Sim, feliz. Sim, feliz. Sim. 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 Estou feliz. Finalmente a rainha está feliz. Que criança linda. Por favor, não entre aqui. Por favor, vá embora. Uma beleza. Você tem que entender que eu sou uma rainha agora e posso ordenar que você vá embora. Sairei com prazer quando você me der o que eu vim buscar. O quê? Sua promessa. Não, por favor, não faça isso. Filha do moleiro, você pode ser a rainha do reino. Mas eu me lembro de uma mocinha em lágrimas que me fez uma promessa. Não. Seu primeiro filho. Não. Passe para mim. Não. Eu sou a rainha. Posso lhe dar tudo. Todas as riquezas do reino. Mas não. O meu bebê nunca. Vou te contar um segredo, minha rainha. Não quero as riquezas do seu reino. Prefiro uma coisa mais... Viva. Não. Não, nunca. Não. Não interessa o que eu prometi. Eu não sabia. Eu não sabia. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não chore. Por favor. Por favor. Não chore. Eu fico triste. Detesto ficar triste. Tudo bem. Tudo bem. Vou te dar três dias. Sim, homenzinho. Três dias. Para quê? Três dias para você descobrir qual é o meu nome. O seu nome? É isso que você tem que descobrir em três dias. E se eu descobrir? Então pode ficar com o bebê. É João? Três dias. É Carlos? Jorge? San? Então pode ficar com o bebê. Robert, Roland, Frank. Herbert? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Ele é um homenzinho assim. Com um sorriso enigmático, um chapéu bicudo e um lenço que brilha como fogo. Alexandre? Antônio? Apolônio? Não. Lutero? Luiz? Laiu? Não. Giovanni? Jorge? Gai? Você não tem a melhor ideia. Amanhã eu volto. Bill? Será Bill? Não. Procuramos por todo lado, sua majestade, mas ninguém jamais viu esse homenzinho. E ninguém sabe o nome dele. Oh, por favor, senhores. Procurem mais para longe do reino. Em todas as cabanas e nas florestas. Nos penhascos e nas grutas. Sim, sua majestade. Eu só tenho dois dias. Eu só tenho dois dias. Eu só tenho dois dias. Short ribs? Não. Shipshank? Não. Sack boot? Não. Sledge? Não. E então? Nada. Nada. Você olhou no seu espelho mágico? E... Nada. Você foi na floresta perigosa, perto do rio preto? Fui, sua majestade. Demos uma busca completa, mas viemos embora antes de escurecer. Por quê? Oh, ninguém fica na floresta perigosa depois que escurece. Nem eu, minha rainha. Com toda a minha mágica, teria coragem de ficar lá no escuro. Estranho. Quando eu era criança, eu passeava por essas florestas de dia e de noite. Tinha muitos amigos lá. Talvez a gente pudesse falar com eles. uns coelhos. Uns coelhos. O unicórnio. Camundongos. Camundongos. Meus amigos, tive muita saudade. O quê? Não me reconhecem? É, eu também mal me reconheço. Sou eu, a filha do moleiro. Por razões muito longas para explicar, sou agora a rainha do castelo. Oh, não, por favor, não se assustem. Eu vim aqui porque preciso de vocês. Preciso de ajuda. Por favor, estou procurando um homem. Você, coelho, que tem tantas irmãs e irmãos. Quem sabe um deles não viu um homem? Um homem baixinho. Não? Você, Hakon, o bandido da noite. Talvez tenha visto alguém enquanto todos dormíamos. Muito baixinho. Com um lenço brilhando no escuro. Não? Oh, me ajude, unicórnio. Você que protege todos da floresta perigosa com sua mágica. Você vê mais longe e corre mais depressa que qualquer um de nós. Estou procurando um homenzinho. Muito baixo. Muito baixo. Pode me ajudar? Sim? Por favor, você me leva lá? Sim. Não, Deus. Não, Deus. Não, Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que ele disse? Se continuar esse barulho, eu não vou conseguir ouvir o nome. A CIDADE NO BRASIL 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 Detesto! 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 Espere um pouquinho, espere um pouquinho Deixe o seu avô dar uma olhada no seu nariz real Deixe ele ver o seu nariz real Vamos, deixe Minha querida, seu pai e eu estávamos discutindo assuntos de estado com o jovem príncipe Sim Minha querida Meu amor O que aconteceu? Não aconteceu nada, meu senhor Não aconteceu nada Bem, voltemos aos assuntos de estado Mágico? Meu senhor Que seja decretado Meu senhor Que seremos todos felizes Para o resto de nossas vidas Sim, meu senhor Mágico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL